Apresentamos Boa Nova, um podcast do Gresg com Guaraci Silveira, baseado no livro de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. Este capítulo que vamos estudar agora é de muita importância para esclarecer muitos fatos obscuros aí da história. É o capítulo 20, Maria de Magdala. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila príncipesca onde vivia, entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele, apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos da sua raça. Sua beleza lhe escravizara os caprichos de mulher, os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pescadora a Cafarnaum. Depuseram-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Como a receberia o Senhor na residência de Simão? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, era ela a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equivocada que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos. Se ao fim de tudo isso, conservava sua sede de amor. Envolvido por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la, tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangulhar-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em vós súplice, feitas as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarevidência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéreo e amargurada. As primeiras lágrimas que borbulharam dos olhos enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Maria, o profeta Nazareno fitou-a enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, respondeu bondoso. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde, então, o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e clamam. E também chamam Maria. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. A pecadora de Magdala escutava o mestre bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores. E ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou-la levemente. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção. E é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros ou honesto como os demais, esquecendo que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria aos que amam, os que eles pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Marinho escutava embevecida. Ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, interrompou a atenciosa. Só o amor pelo sacrifício pode saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e, por vezes, criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia. O segundo constrói a estrada definitiva da eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida onde os homens travam uma batalha? Muitas vezes, o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim exclamou, desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Entretanto, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparado por uma energia interior diferente que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o Espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas e no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente, Senhor, doravante, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs do sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e os leprosos. Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento demandando o interior e a observou com certa estranheza. A convertida de Magdada lhe sentiu o olhar glacial, quase denotando o desprezo e já receosa de um dia perder a convivência do mestre, perguntou com interesse, Senhor, quando partires deste mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de suas palavras esclareceu. É, certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito das suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, lhe preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse, Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temos, nada temos, é preciso crer somente. Há algumas criaturas que tentam colocar que Maria foi esposa de Jesus. Então, nessa frase aqui, nós entendemos que não. Ele diz, Vá, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho difícil, a jornada estreita e a porta também. Mas a fé remove os obstáculos, nada temas. É preciso crer somente. Então, não havia proximidade sempre entre eles. Isso é possível, e é preciso que a gente entenda, porque muitas vezes algumas falácias anticristãs tentam tirar-nos do rumo de Jesus. Então, isso precisa ser compreendido por todos nós. Mais tarde, depois da sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para a Galiléia, seguindo os passos dos companheiros queridos. A mensagem da ressurreição espalharam uma alegria infinita. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberídez, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se os dois últimos companheiros a partirem definitivo para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitisse acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, se negaram a anuir aos seus desejos. Temiam-lhe o pretérito de pecadora. Não confiavam em seu coração de mulher. Maria compreendeu, mas lembrou-se do mestre e resignou-se. Então, Maria lembrou-se do mestre e não do esposo. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegres nos sofrimentos mais escabrosos. fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando, ia às sinagogas, desejosa de cultivar a lição de Jesus, mas as aldeias da Galileia estavam novamente subjugadas pela intresigência do judaísmo. Ela compreendeu que familiar agora o caminho estreito onde ia só com a sua confiança em Jesus. por vezes chorava de saudade quando passeava no silêncio da praia recordando a presença do Messias. As aves do lago ao crepúsculo vinham pousar como outrora nas alcaparreiras mais próximas. O horizonte oferecia como sempre o seu banquete de luz. Ela contemplava as ondas mansas e lhes confiava as suas meditações. Certo dia, um grupo de leprosos veio a da maluta procediu da idumeia àqueles infelizes cansados e tristes em supremo abandono. Perguntavam por Jesus de Nazareno mas todas as portas se desfechavam. Maria foi ter com eles e sentindo-se isolada com amplo direito de empregar a sua liberdade reuniu-os sob as árvores da praia e lhe transmitiu as palavras de Jesus enchendo-lhes os corações com claridades do evangelho. As autoridades locais entretanto ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados em face das suas fraternas revelações a respeito das promessas do Senhor que se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles. Todo o grupo passou a noite ao relento mas sentia-se que os júbrios do reino de Deus agora os dominavam. Todos se interessavam pelas descrições de Maria devoravam-lhe as exortações contagiados de sua alegria e de sua fé. Chegados à cidade foram conduzidos ao vale dos leprosos que ficava distante onde Madalena penetrou com espontaneidade de coração seu espírito recordava as lições do Messias e uma coragem indefinível se a senhora é a água da sua alma. Dali em diante todas as tardes a mensageira do evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhes diziam o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala lembrando o amor do mestre tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Em breve tempo a sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se e experimentou grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança desde a sua chegada em todo o vale se falava daquele reino de Deus que a criatura devia edificar no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios. Os que a lepra deformara ou abateira guardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Sentindo-se ao termo da sua tarefa meritória, Maria de Magdala desejou rever antigas afeições de seu ciclo pessoal que se encontravam em Éfeso. Lá estava João e Maria além de outros companheiros dos júbilos cristãos. Adivinhava que as suas últimas dores terrestres vinham muito próximas, então deliberou-se por em prática o seu humilde desejo. Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio material vinham suplicar-lhes derradeiros conselhos e recordações. Envolvendo-os no seu carinho, a emissária do Evangelho lhes dizia apenas Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelos caminhos lhe traziam o fruto das esmolas escassas e as crianças abandonadas vinham beijar-lhe as mãos. Na fortaleza da sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale através das estradas ásperas afastando-se de misérrimas solpanas. A peregrinação foi difícil e anguciosa. Para satisfazer os seus intentos, recorreu à caridade, sofreu penosas humilhações, submeteu ao seu sacrifício. Observando as feridas postulentas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Realizada a sua aspiração por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade, mais infensível abatimento lhe dominava os centros de força física. No justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casario de Éfeso se lhe desdobrava à vista, seu corpo ao quebrado negou-se a caminhar. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a a uma tenda humilde caridosamente. Madalena pôde ainda rever as amizades bem caras com sonhos de seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimento debateu-se entre a vida e a morte. Uma noite atingiram ao auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências e, não obstante, seus olhos se acharem selados pelas pálpevas entumecidas. Via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se mais belo que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou exclamando como antigamente Senhor Jesus recolheu abrandamente nos braços e murmurou Maria já passaste a porta estreita amaste muito vem eu te espero aqui. Amém. Amém.